E o que tá nessa pôde de plenisí E o que tá no cu do caralho Com o perro Não sei Porque eu sou menor Eu não aguento cariça Não aguento cariça Mamor lá no lixinho eu faço amor que é uma delícia Mamor lá no lixinho eu faço amor que é uma delícia Porque eu sou menor Porque eu sou menor Eu não aguento cariça Eu não aguento cariça Mamor lá no lixinho eu faço amor que é uma delícia Mamor lá no lixinho eu faço amor que é uma delícia É melhor, é pior Somos apenas diferentes Com o ponte do lixinho Os menor são chapaquete Os menor são chapaquete Os menor são chapaquete Os menor são chapaquete O menor são chapaquete Fora este campe contar a história O Renatinho mata a putaria Fora este campe contar a história O Renatinho mata a putaria Eu tenho a potência Todo mundo com essa habilidade Eu tenho a potência Todo mundo com essa habilidade É só o risco e maconha Vá pra ele É só o risco e maconha Vá pra ele Vá pra ele Caca 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 Sabe por que eu sou menor? Eu não aguento cariça Eu não aguento cariça Mamor lá no lixinho eu faço amor que é uma delícia Mamor lá no lixinho eu faço amor que é uma delícia Porque eu sou menor, porque eu sou menor Eu não entro no carícia, eu não entro no carícia Ando lá no lixinho, faço amor que é uma delícia Ando lá no lixinho, faço amor que é uma delícia É melhor, é pior, somos apenas diferentes Com o bonde do lixinho, os menor são chapaquete Os menor são chapaquete, os menor são chapaquete Os menor são chapaquete, os menor são chapaquete Para este campe contar a história, o Renatinho mata a putaria Para este campe contar a história, o Renatinho mata a putaria Eu tenho a porta, já assa, todo mundo ganha, sabe ele da vida Eu tenho a porta, já assa, todo mundo ganha, sabe ele da vida É só o whisky, maconha, bate ele e taca É só o whisky, maconha, bate ele e taca Taka, 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 taka Ah, quem tá nessa porra de discipliniziga Authentic Hagoo Esculta Então guarda esse nome Tchau, tchau.